Nesse momento o pessoal do Bombeiros está fazendo o trabalho de corte das ferragens para que cheguem retirados os cortes. Vamos conferir aqui o trabalho do Bombeiros, de abertura, está vendo aí? Então é isso aí, pessoal. O trabalho do Bombeiros, você acompanha aí, a primeira mão que eu já disse em 24 horas, cortando as ferragens para entrar em caso de mecânico para retirados os cortes que estão lá dentro. Bombeiros, vamos lá. Bombeiros, vamos lá.